A Diocese de Caruaru divulgou novas informações sobre o estado de saúde do padre de Ozenio Francisco, paroco de Xangrande, na noite desta sexta-feira, dia 14. Segundo o boletim divulgado nas redes sociais da Diocese, o religioso está acordado ansioso e apresentando dificuldade de respirar. Por conta disso, segue em ventilação não invasiva. Seu estado de saúde é considerado grave, porém estável. Padre de Ozenio Francisco foi internado ainda no último domingo, dia 9, no Hospital Unimed em Caruaru, após testar positivo para a Covid-19. Legenda Adriana Zanotto